Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais um Diversidade, seu espaço diário de cultura. No programa de hoje tem a moção de aplausos ao diversidade, a nossa dica de leitura, as últimas informações da cultura no giro e ainda as dicas da nossa agenda cultural. O Diversidade recebeu na Câmara de Vereadores daqui de Campina Grande uma moção de aplausos pelo serviço prestado à cultura local. A homenagem foi idealizada pela vereadora Jô Oliveira e você acompanha na reportagem como foi realizada essa iniciativa. Olá, a partir de hoje, de segunda a sexta, aqui na sua TV Itararé, você vai contar com o programa Diversidade. Há quase 16 anos, o Diversidade vem divulgando os trabalhos artísticos e os aspectos culturais de Campina Grande e outras cidades do nosso estado. Essa história toda começou a partir da idealização de Saulo Queiroz, artista e diretor de programação da Rede Ita. Bom, a ideia do Diversidade surgiu por uma percepção minha como profissional de duas áreas afins, mas que vivem uma bifurcação, que é a área do jornalismo e a área da arte, especificamente da área de teatro e literatura, que são as áreas em que eu atuo. E aí, quando isso convergiu, que foi com o convite de vir aqui para a Rede Ita, eu passei a perceber o quanto os artistas de Campina Grande não tinham visibilidade, principalmente em TV aberta. A TV aberta noticia, geralmente, o grande artista, o artista nacional. E a lógica da audiência é atingir as pessoas através daquilo que elas supõem que é mais interessante. Supõem. Só que a Diversidade rompeu esse paradigma. Então, começamos a romper o paradigma da noticiabilidade padrão, que é baseada num valor que diz o seguinte, procure as notícias que atingem o maior número de pessoas, ou que tenham interesse do maior número de pessoas. Só que isso é subestimar também o interesse do telespectador. Tanto é que, ao longo do tempo, fomos fazendo pautas que não eram pensadas pela maioria das emissoras e que eram de interesse do público. Pautas que foram premiadas, pautas que revelaram quem estava à margem da mídia. Porque uma coisa importante de se dizer é o seguinte, hoje em dia, temos redes sociais e internet que ajudam muito na divulgação do artista, independente de uma TV. Mas a TV aberta ainda chancela. Em qualquer lugar da cidade ou do estado, você pode acessar, independente de ter acesso à internet ou não. Então, isso chancela um pouco os artistas, né? Levam eles para um patamar que os orgulha, os fazem sentir-se com autoestima mais fortalecida. A gente lidar com o critério de noticiabilidade inaudito, que ninguém nunca tinha pensado antes, que é o da inclusão, a inclusão midiática. Este ano, o programa foi homenageado com uma moção de aplauso na Câmara de Vereadores de Campina Grande. A iniciativa foi pensada pela vereadora Jô Oliveira. Pois é, essa moção de aplausos, ela é um reconhecimento a muitas coisas. Uma delas é o esforço de uma equipe muito afinada com o programa ao longo do tempo. De estagiários a repórter cinematográficos, de repórteres a produtores. Então, é um reconhecimento. Primeiro, é esse esforço muito grande. Segundo, mas não menos importante, é a abertura que a Rede Ita deu, porque eu acredito que se não fosse uma TV pública como a Rede Ita, a gente não teria a abertura para fazer um programa como a Universidade. Tanto é que é o programa mais longevo de jornalismo cultural e talvez o único em cartaz no Estado, que continua sendo exibido no Estado há 16 anos. Então, isso daqui tem um valor duplo, mas eu vou acrescentar um terceiro valor, que é o fato de ter sido proposto por Jô Oliveira, que é uma representante negra e mulher dentro de uma Câmara que é majoritariamente branca e formada por homens, como a gente sabe. Então, isso significa que uma pessoa que está representando a diversidade, reconheceu a importância do diversidade para receber esse voto, essa moção de aplauso. Após assistir um interprograma comemorativo de 15 anos transmitido na grade da programação, Jô propôs a homenagem. Colocar aqui a importância de ter pessoas sensíveis com as pautas que são importantes nos lugares estratégicos. Então, por isso que a gente tem um programa, inclusive com essa longevidade, 16 anos com essa pauta. Então, é muito importante que a gente tenha ele aqui por muito mais anos, que em outros momentos a gente também tenha outras entregas como essa. Neste caso, nós apresentamos um voto de aplauso para o programa Diversidade por conta de todo o que eu, inclusive como consumidora do programa, do que a gente vem acompanhando ao longo desses 16 anos, o trabalho que o programa apresenta e principalmente o apreço com relação aos nossos artistas locais e paraibanos e ter isso como uma grande referência, né? Inclusive a partir mesmo do próprio nome Diversidade, o que significa o reconhecimento de todas essas pessoas que fazem. Então, a gente entendeu que seria importante apresentar esse voto de aplauso reconhecendo esses 16 anos de atuação em relação aqui à cidade de Campina Grande. Muitas vezes, para a cidade de Campina Grande, a gente gira muitas coisas em torno do São João. No São João, todo mundo vai colocar que precisa de maior visibilidade, mas e o resto do ano, né? Essas pessoas continuam trabalhando, continuam fazendo suas coisas, então, ter um espaço como esse aberto permanentemente para que seja, inclusive, né? Muitas vezes, as pessoas até utilizam as questões de programa, até da experiência que reforçam para acessar outros espaços, colocar, inclusive, essas experiências, então, que vocês possam, inclusive, permanecer por muito mais tempo, sendo esse lugar de referência para a classe artística campinense, né? Trazendo esse olhar e esse afeto, porque antes de qualquer coisa, reconhecer o trabalho dessas pessoas para além dos momentos específicos, é também reconhecê-los enquanto cidadão, cidadãs, mas, acima de tudo, enquanto trabalhadores e trabalhadoras da cultura, porque nem sempre a gente leva em consideração essa dimensão, né? Então, é importante também registrar isso. Quem chega agora com as últimas informações da cultura é Leandro Pedrosa. Boa tarde, Leandro. Quais são as novidades? Boa tarde, hermano. Boa tarde a quem nos acompanha. Hoje eu começo falando sobre a segunda edição do Laboratório de Montagem e Finalização de Filmes Paraibanos. O evento começa amanhã e segue até o dia 2 de junho no Cineteatro São José. Amanhã acontece a exibição do filme O Que Eu Conto do Sertão É Isso? com os convidados Romero Azevedo e Braulio Tavares. No dia 1 de junho, das 3 da tarde, às 18 horas, acontece o debate Processos Criativos no Desenho de Som. Às 7 da noite, do mesmo dia, tem exibição do filme Cerveja no Escuro, do diretor Tiago Neves. E no dia 2 vai acontecer um debate sobre os processos criativos em montagem para cinema. À noite tem a exibição do filme A Sessão Que Não Houve. Por enquanto é só. É com você aí no estúdio, hermano. Obrigado, Leandro. É hora do intervalo, mas daqui a pouquinho tem dicas de leitura e as opções da nossa agenda cultural. É rapidinho. De volta com o Diversidade, toda terça-feira é dia de conhecer mais uma obra literária paraibana na dica de leitura do professor José Mário. A nossa dica de leitura hoje recai sobre o livro Zé Lins, Engenho e Arte, de autoria do professor, titular de literatura brasileira da Universidade Federal da Paraíba, já aposentado, professor Ildeberto Barbosa Filho, também poeta, ensaísta nacionalmente conhecido, membro da Academia Paraibana de Letras. Neste livro Zé Lins, Engenho e Arte, o professor Ildeberto Barbosa Filho reúne a produção crítica que ele produziu ao longo de sua cátedra universitária a respeito de uma das suas mais acalentadas afinidades literárias, como ele mesmo não se cansa de confessar, que é o grande escritor paraibano José Lins do Rego. E aqui, neste conjunto de ensaios, o professor Ildeberto avalia a ficção de José Lins do Rego, o ensaísmo de José Lins do Rego, a crônica de José Lins do Rego e também estabelece um diálogo com outros críticos literários que também se pronunciaram sobre a obra de José Lins do Rego, tanto dentro da geografia paraibana quanto fora dela. O que dizer de José Lins? O romancista e, especialmente, o criador de um mundo que compreende um conjunto de obras a que ele mesmo denominou de O Ciclo da Cana-de-Açúcar? Me ponho estas questões porque penso que tudo ou quase tudo já foi dito. O alvo principal, a meu ver, do professor Ildeberto na promoção desse cotejo entre vozes várias sobre o ilustre escritor paraibano é mostrar não somente que José Lins é, de fato, um escritor consagrado, mas também desmistificar algumas compreensões que, no final das contas, diminuíram a obra de José Lins do Rego quando o consideraram apenas um mero contador de histórias ou um memorialista desprovido de imaginação. Esta foi uma nota crítica, de certa maneira, adotada por alguns que, de maneira equivocada, não perceberam que José Lins do Rego é, sobretudo, um grande ficcionista que se valeu da memória. Eles não perceberam que toda memória vem acompanhada da ficção e toda ficção tem um pé arraigado na memória. Então, Zé Lins, Engenho e Arte é um livro importante para quem tem interesse em estudar a obra do Grande Paraibano, a fim de que, mergulhando no universo dessas apreciações feitas pelo professor Ildeberto, somadas às leituras outras que incidiram sobre o corpus zeliniano, o leitor, sem dúvida alguma, terá aqui um repertório importante para compreender a obra do notável Zé Lins do Rego, criador do extraordinário romance Fogo Morto, recentemente aniversariando, tendo completado 70 anos de sua publicação. Então, Zé Lins do Rego, Engenho e Arte, do professor e crítico literário Ildeberto Barbosa Filho, é a minha dica de leitura para você no dia de hoje. Críticos, historiadores, teóricos, acadêmicos, professores, jornalistas, enfim, todo e qualquer trabalhador que exercita o ofício da palavra. Leandro Pedroso está de volta com outras notícias da cultura. Oi, Leandro! Oi, hermano, estou de volta. Agora vou falar sobre a exposição Festa Juninas da artista Val Margarida. A artista vai realizar a exposição com tema junino em uma cafeteria localizada na Avenida Manuel Tavares. O público vai poder visitar a partir do dia 1º de junho, de terça a domingo, a partir das 5 horas da tarde. As obras de Val têm características fortes da arte naif, com representações das manifestações da cultura popular e vivências do cotidiano. Fica aí a dica e eu encerro a minha participação por hoje. É contigo aí no estúdio, hermano. Obrigado, Leandro, pelas notícias de hoje. Quer programar sua diversão para esta terça-feira? Então se liga nas dicas de nossa agenda cultural. A programação de hoje no Cine Bangué, localizado no Espaço Cultural em João Pessoa, começa às 6h30 da noite com a exibição do filme Paraí. E às 8h30 da noite, na segunda sessão, o Cine Bangué exibe o filme Rio Doce. As informações sobre os ingressos estão no Instagram arroba Cine Bangué. Museu de Arte Assis Chateaubriand, localizado no centro de Campina Grande, continua com as exposições, recortes dos séculos 19 e 20 e os 108 anos de Aloysio Campos. O horário de funcionamento é das 9h da manhã às 5h da tarde e a entrada é gratuita. O Museu Digital do SESI, as margens do Açude Velho, segue com a sua exposição permanente. O valor do ingresso é R$ 10,00. Crianças até 7 anos e maiores de 60 anos não pagam. O Museu de Arte Popular da Paraíba, também no Açude Velho, continua com a exposição Movimento Armorial, 50 anos. O horário de visitação é das 10h da manhã às 7h da noite e os ingressos estão disponíveis gratuitamente na plataforma simpla.com.br. Continuam em cartaz no cinema de Campina Grande os filmes Meu Pai é um Perigo, A Pequena Sereia, Velozes e Furiosos 10, Guardiões da Galáxia Vol. 3 e Super Mario Bros. O filme Os horários e valores dos ingressos estão disponíveis no site do cinema O programa de hoje termina aqui à noite e tem a segunda edição da Universidade com outras notícias da cultura A você, uma ótima tarde e um abraço Tchau 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 Tchau